Música Se eu fosse o homem rico Será que você gostaria mais de mim? Música Se eu fosse o homem rico Será que você gostaria mais de mim? Música O meu amor me dou de graça Mas você cobra tudo Mesmo assim Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí